Felicidade e paz Em seu coração Segue o teu caminho, o teu rumo, a tua estrada De você eu não quero mais nada Eu prefiro o silêncio desta madrugada E só assim eu posso refletir Pensar um pouco em mim No silêncio desta madrugada E só assim não quero mais te ouvir Você falando nada E só assim não quero mais te ouvir Você falando nada Vai viver a sua vida Segue o seu destino Que eu vou seguir o meu Depois de tanto tempo Vejo o que aconteceu Eu sinto que o nosso amor Está morrendo aos poucos Vai viver a sua vida Segue o seu destino Que eu vou seguir o meu Depois de tanto tempo Vejo o que aconteceu Eu sinto que o nosso amor Está morrendo aos poucos Segue o teu caminho, o teu rumo, a tua estrada De você eu não quero mais nada De você eu não quero mais nada Eu prefiro ouvir o silêncio desta madrugada E só assim eu posso refletir Pensar um pouco em mim No silêncio desta madrugada E só assim não quero mais te ouvir Você falando nada E só assim não quero mais te ouvir Você falando nada Vai viver a sua vida Segue o seu destino Que eu vou seguir o meu Depois de tanto tempo Vejo o que aconteceu Eu sinto que o nosso amor Está morrendo aos poucos Vai viver a sua vida Segue o seu destino Que eu vou seguir o meu Depois de tanto tempo Vejo o que aconteceu Eu sinto que o nosso amor Está morrendo aos poucos Eu sinto que o nosso amor Eu sinto que o nosso amor